Música Fala corredores, tudo bem? Chegou o dia Hoje é o dia de falar sobre esse rapaz aqui Roca Oneone Clifton 4 Vou encostar um pé aqui Esse tênis chegou pra mim No final de janeiro E teve uma polêmica aí Com o pessoal quanto ao desgaste dele Então eu decidi fazer o review Desse tênis um pouco tardiamente Rodei 200km com ele Então nós estamos fazendo a gravação Aqui no final de março E eu vou te falar minhas impressões que eu tive Do Roca Oneone Clifton 4, beleza? Primeiro, quem não conhece A Roca é uma marca que está chegando Muito forte no mercado brasileiro Muito conhecido dos triatletas Inclusive Teve o maior número de triatletas Que completaram Lá em Conor No Havaí No ano passado E esse aqui é o tênis que em segunda revista Runes Americana Teve o melhor update Teve o melhor update Melhor evolução de um modelo pro outro Em 2017 Do 3 pro 4 Não precisa nem de falar mais nada, né? Mas esse é o Clifton 4 O tênis mais vendido da Roca Oneone no mundo É um tênis Não precisa nem de falar que ele é maximalista Lindíssimo Confortável Macio Leve Sim, ele é leve Olha só E tem uma série de novidades nele Vou explicar tudo a partir de agora Pra começar Dá uma olhada nesse cabedal Olha só Que tênis bonito Essa cor aqui já é uma cor desse ano Dos modelos mais novos do Clifton 4 Ele tem o cabedal não tão largo, tá vendo? A forma dele não é tão larga Mas também não é estreita Achei que ficou bem no meu pé, confortável E aqui, ó É feito em mesh Mas é um mesh diferente que não é uma rota Irrespirável Ele é bem estruturado, tá vendo? Aqui na lateral dele, inclusive Nesses Vzinhos aqui, ó Assim Esses em cinza Tudo é reflexivo Tanto na parte de fora Quanto na parte de dentro E também aqui, ó Na parte de trás E na alcinha aqui Pra poder fazer o último ajuste Na hora de calçar Beleza? Muito confortável Lindo Ele não fica Seu pé não fica suando demais Por causa desse mesh respirável Outra coisa diferente é o destens Que é o solar do Marshmallow Que eles mesmos dizem Que é responsivo Ele é macio E fofinho E lembra muito o Marshmallow Realmente, ó E ele tem a tecnologia MetaRocker Que é o que, ó Ele é abaulado Tá vendo? Ele é assim, ó Ele te força a fazer o strike Com o médio pé E o que ele faz? Você fazendo o strike aqui Ele te, ó Te joga pra frente É incrível Acontece isso realmente Eu tive o prazer de testar ele E vi que realmente Você acaba Você se acostuma ao tênis E vê que ele Tá sempre te impulsionando Pra frente Principalmente Nos treinos de tiro Quando eu tenho velocidade Eu fiz vários treinos Com esse tênis Além de tudo Mas você vai falar comigo Assim, pô Esse é um tênis alto, né? Sim Ele é um tênis alto Ele tem 28 milímetros Aqui atrás E tem 23 milímetros Aqui na frente Aí você vai falar comigo Qual o drop do tênis? 5 milímetros Exatamente 5 milímetros E você não vai calçar o tênis Pra ficar a parte de cima Que é a parte branca, não Não é igual você calçar, por exemplo As mulheres que calçam O sapato de salto Que fica altão Não O que acontece? Ele tem a tecnologia Active Foot Frame Que é o quê? Você enfia o pé aqui E ele é como se fosse uma canoa O seu pé fica lá dentro assim, ó A grosso modo E aí o seu pé vai ficar mais ou menos, ó Aqui na linha azul E não acima dela Então Com isso Você vai ganhar conforto Ele vai ficar abraçando o seu pé A corrida fica mais tranquila Entendeu? Muito bacana Muito bacana Ele tem o furo extra Como estão vendo aqui Eu uso o furo extra Quem não conhece isso aqui Vou deixar aqui no card Ensinando como fazer essa amarração Porque aí o tênis dificilmente vai desamarrar E ele dá aquele ajuste final Deixa o tênis bem estruturado Para o seu corrido Aí você vai falar comigo assim Pô Você falou comigo que o tênis é leve Mas quanto que ele pesa? Esse é o tamanho 40 Que é o que é o calço Em média 265 gramas E com isso Deixa esse tênis na categoria intermediária Ele não é um tênis de performance Ele é um tênis muito leve Como os tênis baixos, por exemplo Mas ele é um tênis muito versátil Por exemplo Eu peso mais de 80 quilos E tenho pisada neutra Que é o caso desse tênis aqui Fiz treinos com ele Tiro Intervalado Subido Desci Da areia Peguei chuva Inclusive Por falar em chuva Peguei um temporal aqui E ele não ficou encharcado demais Molhou normal Então quer dizer Esse mestre que é feito o tênis Não atrapalha em nada Ser tão respirável assim Que vai encharcar o tênis Ficar pesado Vai dar bolha Não aconteceu E eu fiz um treino aí De uns bons 10 quilômetros com ele Com chuva E choveu demais E o detalhe que eu falei anteriormente 200 quilômetros Saca só o solado do tênis E aí Me diz você Tem 200 quilômetros nesse tênis? Observa com atenção aí Tem alguma coisa de diferente? Não né? O tênis tá novo Como eu disse Eu fiz vários treinos com ele Principalmente os longos E por isso que eu demorei pra fazer o vídeo Que eu queria mostrar pra vocês O detalhe realmente Do solado dele Que não desgastou Como gerou uma polêmica anterior aí Enfim O meu tipo de pisada Encaixou perfeitamente ao tênis E não desgastou Minha avaliação final do tênis É o que eu digo desse tênis Só coisa boa Não É um tênis bonito Confortável Macio Responsivo Ele Sinceramente é um sério candidato Pra eu poder correr a Maratona do Rio Esse ano Os 42 Eu devo correr com esse tênis aqui Até o momento Me conquistou Os 21 No dia anterior Devo correr com outro calçado Vamos ver Lindíssimo tênis Não tem mais o que dizer De bom Mas tem um grande detalhe negativo Ele custa 800 reais Nos dias de hoje Tá bem salgado Tá bem pesado Se você tiver a oportunidade De comprar o tênis Um excelente investimento Se você Tá pensando De repente Vê se vale a pena Pro seu tipo de corrida E aí O investimento É um investimento alto Agora Tem um outro detalhe A rouca tem feito Vários treinos Ao longo do Brasil Com esse calçado E aí Tem um problema Aconteceu comigo Inclusive Isso aqui em janeiro Você vai calçar o tênis E não vai querer Tirar ele do pé E aí você vai acabar comprando Então acompanha Lá no Instagram Da rouca Que inclusive Ia ter um treino Agora recente Aqui no Rio Acabou com problema de data E adiou um pouco E lá No Instagram Eles informam Onde vai ter um treino De repente Tem um treino Próximo a sua casa Você vai ter a oportunidade De testar esse calçado E vai falar Se você vai gostar ou não E aí Você tira sua dúvida E vai adquirir o calçado Beleza? Na minha opinião Vale o investimento Mas é o que eu disse Corrida pisada é neutra Se você gosta de um tênis Com conforto Um tênis que não é leve É uma boa pedida Bem Queria agradecer a rouca Pelo envio do tênis Espetacular Não tem mais o que dizer Já viram aí Nos dois vídeos que eu fiz Tanto o vídeo de treino Do treino que foi feito aqui Quanto o unboxing E agora mostrando o review do tênis Então Está mais do que aprovado Vou continuar usando o tênis Inclusive vou usar no meu treino De amanhã Vou fazer um longo amanhã Um longo Semana que vem De 30km com ele Queria agradecer a rouca Pelo envio Muito obrigado Gostei demais Fica então Se você gostou do vídeo Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que está buscando um tênis De rendimento Com amortecimento Um tênis não tão baixo Para quem é pesado Como eu Eu não sou leve Não escondo isso de ninguém Para quem é pesado De repente pode ser a solução Da corrida da pessoa É um tênis que tem Tudo para dar certo Para você Agora Se você é um cara canela seca Não sei se vai se adaptar Muito bem ao tênis Tem que testar E ver direitinho Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Para ficar bem fácil Programa uma quilometragem Com carro Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa uma quilometragem Tudo junto Para a gente colocar Sua foto No nosso mural De foto semanal O Instagram Tem que estar desbloqueado Vai facilitar a nossa vida E poder copiar a foto lá Beleza? Dá aquela mão no pra gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Reviews como esse De equipamentos para corrida E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação É muito importante Que assim que nossos vídeos saírem Você vai ser notificado E vai assistir sempre Em primeira mão Tá certo? Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri